E aí E aí E aí E aí E aí Rolou Mauro Silva é só abrir bolão pintou Rosales vai fazer bater Olha o gol GOOOOOOOL GOOOOOOOL Bom sucesso Bata em bolsa bonita IKGOL IKGOL E aí E aí E aí E aí E aí Olha que boa a bola do Jorge Ganhou essa bola, vai aqui pelo lado direito Chegou o Rosales, cruzamento, bola pra trás A Zagatira A Zagatira Vem Tiaguinho na bola, vai passando o Rosales Tiaguinho, que bolão pro Rosales Na ponta direita fez o levantamento pra área Subiu o toque Excelente, Rafael Salvou a América de novo De novo Você vê no replay que jogada de ultrapassagem Dessa vez pela direita com o Rosales E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí